Arthur Ailey conseguiu perfurar e expor várias indústrias ao longo de sua ilustre carreira como poucos poderiam esperar. Em Hotel, um romance adaptado para um programa de televisão e também para um filme, ele nos leva por cinco dias fatídicos no maior hotel de Nova Orleans. Enquanto as vidas de seus hóspedes, trabalhadores e gerentes se cruzam de maneiras imprevisíveis, Os hotéis são uma parte da vida que muitos de nós estamos acostumados desde a infância, mesmo que não tenhamos conseguido ficar neles com tanta frequência. Eles provavelmente foram integrados à cultura popular tanto quanto à vida real, dando aos artistas de todos os tipos a tela perfeita para pintar personagens ricos e diversos misturados com o aspecto quase oculto da administração. Em seu best-seller dos anos 60 intitulado Hotel, Arthur Ailey mostra o que um verdadeiro virtuoso pode realizar com o conceito. Adaptada para um programa de televisão e um filme, a história se passa ao longo de cinco dias intensamente carregados no hotel mais caro de Nova Orleans, onde a crosta superior e excêntrica da sociedade tende a se misturar. Ao contrário do que parece, a propriedade está em dificuldades financeiras e o proprietário tem apenas quatro dias para encontrar uma solução. Os funcionários negligentes e a gerência distraída não estão facilitando as coisas em uma oferta final desesperada, e provavelmente tola. O proprietário traz Peter M. Cedermot, um gerente de hotel talentoso e experiente, mas com alguns escândalos ou seguindo aonde quer que ele vá. Um coringa, se é que já houve um, mas mendigos não podem escolher. À medida que as horas passam, o trabalho parece se tornar cada vez mais difícil e estressante, com uma crise se tornando conhecida assim que a anterior é resolvida. Entre sua equipe sem entusiasmo, e os estranhos convidados que ele é constantemente forçado a acomodar, Peter pode estar em sua cabeça. E o hotel pode ter que fechar suas portas para sempre. No geral, eu diria que o romance tem uma atmosfera muito calorosa. Nos levando de volta a uma época em que as coisas pareciam um pouco mais simples e os problemas das pessoas pareciam um pouco menores. Não há grande mal para vencer nem mundo para salvar. Apenas uma pequena história de cinco dias hermeticamente selada sobre um hotel falido e seus muitos ocupantes. Hotel de Arthur Ailey é legitimamente considerado um clássico best-seller dos anos 60, apresentando uma história encantadora em um cenário habilmente desenvolvido, repleto de personagens únicos e envolventes, que proporcionam momentos verdadeiramente memoráveis. Se você gostou dos outros trabalhos de Ailey, ou um romance divertido e emocionante que se passa em um hotel, com um elenco limitado de personagens, parece o tipo de coisa que você gostaria. Então eu recomendo de todo o coração que você dê a este romance a atenção ainda merece muito até hoje.